Então, vamos criar um mundo aqui, mano, Feu. Vambora, mano. Então, beleza, mano. Ó, vamos... Ai! Ah, velho. É, se tomar dano aí, vai ter que tomar tapinha na vida real hoje, velho. Ah, não, velho. Caraca, mano. Vambora, geleão. Se liga, velho. O objetivo de hoje, então, é pegar um olho do fim, né? Feu. Oi, meu Deus. Olha esse acídio, mano. Que incrível, velho. Um deserto, um bioma de mesa, ou uma... Será que tem uma janta lá na mesa pra gente? Tá, vamo lá. Ó. Seguinte, galera. É isso que vocês ouviram mesmo. Eu tenho que conseguir um olhinho do fim, só que se eu tomar dano, eu tomo dano de verdade, mano. Então, vamo... Mas eu vi que legal dar um tapinha no geléia hoje, mano. Vai ficar dolorido, mano. Ah, não, velho. Não, Feu. Vambora, mano. Ó, se liga. Faz de acordo, tá? Se eu tomar, tipo... Se eu morrer... Não, não. Se eu morrer, eu sou com a cara, tá ligado? Não grito nos seus amiguinhos. Não, mas sério. Tipo assim, se eu tomar muito dano, você vai ter que bater mais forte. Beleza. Um pouquinho dano, faz um carinho só, um tapinho. Show, show, beleza. Meio dano, meio dano, meio dano. Uma vila? É templo? Não é nada. Ah, achei que era também uma formação diferente aí, velho. Ah, velho, mas sim, mano, um lugar da hora. Acho que aqui não tem nenhuma estrutura, mano. Cara, tem até uma bioma daquela madeira laranja lá na direita. A queixa. Que loucura, mano. Ali? Ai, parece muito uma vila. Que isso, velho. Eu podia estar só tu pegando madeira. Não! Pior que eu tenho que ficar ligado o tempo todo ali no coração, mano. Porque eu tenho que ver quantos danos você tomou, mais ou menos. Se não... Já sei. Ô, louco! Ah, no final realmente tinha uma vila. Talvez, se você fizer, tipo assim, um tapo pra cada meio coração que eu tomar, tá ligado? Pode ser. Nossa, vai doer, mano. Nossa, mano. Se fosse lá no Nether, se eu estiver com o Blaze tomando fogo, entendeu? Vai tomar... Eu não sou no Minecraft. E na vila real. E aí, ao mesmo tempo. Ai, velho. Vai, galera. Ó, já consegui aqui meus primeiros fenos pra não tomar dano de fome, né? Tem que ficar analisando aqui a situação o tempo todo, mano. Vamos lá, então, gente. Agora sim, começou esse pedido de verdade. Foi uma enrolação ali porque a gente tava procurando a vilinha. Mas, mano, assista o final aí pra ver se eu vou acabar apanhando de verdade do fio, mano. Claro que não, né, mano? Porque o fio é forte. Mas, galera, quero ver, mano. Vou pegar aqui um negócio. Beleza. Caraca, cara. Você tá doido. Eu tô com planos também, gente. De mais pra frente. Não, não. Vou deixar baixo. Vou deixar baixo. Ixi. Aí a galera tá curiosa, hein? Se vocês quiserem, dá muito like. Quanto mais like você disser aí, mais rápido eu revelo o que eu quero fazer pra vocês. Mas é parecido com esse vídeo aqui, mano. Parecidinho, parecidinho. Beleza? Até eu tô curioso, galera. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Ó, mano, aí, ó. Já tem um golezinho aí. Dá uma tapinha nele aí, galera. Dá uma tapinha nele aí, sem ponte. Faz foda-se da pia de janalinha. Não, velho. Eu preciso de madeira, mano. Caraca, mano. Nossa, achei que você ia se jogar lá. Eu tava preparando a mão aqui já, ó. Tá, velho, mano. Opa, aqui tem um pântano, velho. Da hora, da hora, da hora. Cara, você já é muito louca? Sim, mano. Muito irada, velho. Eu acho que eu vou fazer uma série aqui nessa city. Gostariam, gente? Gostaria, hein? Uma bem irada. Aliás, mano, é o seguinte. A gente... Deixa eu explicar pra vocês porque esse cara tá aqui. Geralmente ele tá nos vídeos ali. Ele é o Fioripi, beleza? É o menininho aí que vocês estão vendo na tela agora. A skin dele, né? E, basicamente, ele veio passar uns dias aqui em casa. Ele mora no Rio de Janeiro. Ele veio, tipo, pro sul do Santa Catarina. E agora é o último dia dele aqui. Mas se você quiser acompanhar, a gente fez as outras viagens. A gente foi pra Gramado e tal. Foi muita coisa interessante. Então, segue eu lá no Instagram, mano. Arroba o Luiz Nóias Santana. Pra acompanhar tudo, mano. Nossa! Cadê do Fê... Uh, garotinho! Então, vamo lá, véi. Ó, agora eu vou pegar aqui e vou fazer uns punch. E, mano, talvez eu até zere esse jogo, hein? Sou hardcore, hein? Putz, cara. A geleta forte, cara. A geleta forte. Tá cheio de coisa de ferro já. Já tem o Iron Golem ali pra ele bater. Vamo lá, então, mano. Daí o Iron Golem. Ah, quando a vida tá regenerando, você tem que fazer carinho. Ah, é? Ah, fora de regenerar, né? Vamo lá. Não sei. Não sei. Vem, é só as regras. Olha lá, olha lá. Será que é assim jogar, gente? Não sei. Jerônimo. Não, 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 não. Foram quantos corações? Meu Deus. Foram quatro. Então, são oito tapas. Um. Oito tapinhas pra conta, véi. Não, véi. Eu errei o pulo, gente. Caraca, é muito difícil. Ó, a vida tá regenerando agora, véi. A gente foi carinho. Nossa, achei que não tinha dropado ferro nenhum, né? Foi triste. Cara, que loucura. Mano, eu gostei muito dessa brincadeira. Se tiver mais sugestões, mano, comenta aí. Porque, mano, vem aqui pro sul de novo só pra gente gravar isso, hein? Pra gente gravar mais desses vídeos, né? Uh, veio cinco ferros. Ah, mano, você vai ficar muito forte, cara. Vamos lá. Cara, pior que quando a geleia pega o machado, a gente sabe que já era. Ih, caramba. Tá, beleza. Eu tenho que conseguir um olhinho do fim, né? Um olhinho. Olhinho. Tá, eu acho que eu vou dar uma minerada só pra eu tomar menos dano. Boa. Dá uma mineradinha. Mas, você tem que tomar em conta que pode vir uma lavazinha e te dar fogo, né? Aí, quando você estiver pegando fogo, a geleia vai vir tapa atrás de tapa, meu irmão. Ixi, mano. Ixi. Para com isso, para com isso. Não gostei, não gostei dessa brincadeira, mano. Ixi, ixi. Vamos lá, vamos lá. Aquilo é outro caso de ferreiro? Não. Comida aqui e tal. Muito da hora. Aqui na frente, a gente já tem um portalzinho do Nether aqui, velho. Vamos indo lá, então, mano. Porque eu tô precisando. Tô mudando, geleia. E agora a regra... Caraca, velho. E aí, água? Você quer andar? Ai, tadinha. Ó, vamos lá. O melhor é que agora a regra mudou, né? Então, a cada meio coração a gente dá um tapa. Se você tomar um coração de dano, você toma dois tapos. Sim. Mas sempre foi assim. Perfeito, mano. Vambora. Aqui é um bauzinho, já tem sílics, armadura. Nossa. No Nether vai ser muito louco, porque vai ter, ó... Vai ter muitas oportunidades pra você tomar dano, entendeu? Então... É, velho. Mas agora o geleão tá aqui, ó. Preparado com o bardinho, mano. É, vai levar balde ao Nether? Vamos fazer menos de lá. Aí não dá, velho. Tá, vambora, mano. Vamos indo aqui, seguindo a nossa rotina, que eu tenho que encontrar um rio de lava. E tenho que encontrar também uma... Assim que eu gosto, mano. Assim que eu gosto, entendeu? Gostei muito disso aqui. Suave. Vai chegar a sua vez, hein? Fodinha. Tem um vídeo, mano, que o Dream fez uma vez, gente. Que era Minecraft, mas se eu tomar dano, eu tomo choque. É muito louco. Vocês gostariam que eu fizesse? Espero que não, mas... Bota aí nos comentários agora. Todo mundo botando sempre o geleão pra fazer esse vídeo, cara. Imagina que loucura. Espero que vocês não gostem, beleza? Porque, né, eu não tô aqui, tipo, é que eu tomo choque. Eu já não sou um cara muito forte, assim, né? Então, ó, vamos indo aqui, vamos indo aqui. Ai, que susto. Chega, tomado. Três tapos. Bate no outro braço, sei lá, já tá doendo aqui mesmo. No outro dia. Eu vou ter que fazer um carinho, né, vida? Vai regenerar. Come aí, prof. Pra regenerar a vida, pra fazer carinho. Tá brigando, galera? Isso. Foram dez tapinhas, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro, dez. Eu vou ter que fazer carinho, né? A vida tá regenerando. Tem que ser proporcional, gente. Dez carinhos, tá ligado? Dez carinhos. Não tem rio de lava aqui, gente. Não, mano, toma cuidado aí, hein? Parkourzinho, parkourzinho. Cara, é bom de você fazer parkour, porque tem muita chance de você cair e acabar tosando. Isso não é bom, amigo. É, claro que é bom. Amigo. Nesse quesito é bom, Jelinho. Ó. Cara, agora tá ficando de noite já. Um, três, hein? Um, dois, três. Carinho tá regenerando. Cara, agora vai vir uma oportunidade mágica, gente. A gente só tem uma, uma vez na vida. Tá ficando de noite. Pronto, 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 pronto. Não, ele percebeu, gente. Enfim, ó, mas tá ficando de noite. E a gente tem que torcer pra ter muito esqueleto nesse bioma. Se tiver muito esqueleto, você vai ter uma arcada. E não, nem o arco vai tancar essa. Ah, não vai trancar a merda, velho. E o... Ô, menino. Caraca, o menino. Isso sim, já que tem mais. Já que tem mais, né? Beleza, vamos coletar uns ferrinhos aqui agora, galera. Ih, mano, tá muito, muito louco isso aqui, velho. Eu tenho que conseguir o olho do fim. E enquanto, se eu tomar dano, eu apanho. Cara, é muito louco. Cara, da onde vem essa ideia, maluca, Jeléia? Sério? Ah, mano, só vê aí, velho. É, e aliás, se você quiser baixar esse plugin... Não, tô brincando. Se você quiser baixar o feur... Você baixa um feuripe pra ele ir na sua casa e ficar se dano no tapa. Enquanto você toma dano no Mine. Ah, não, velho. Muito bom. Cara, eu vou colher o cara aqui agora e vou buscar mais Sparrow. Quero ficar com 16, velho. Caraca, cara. Vou ver o quê? Esqueleto. Uh, meu melhor amigo. Como eu gosto. Esqueletinho, vem cá. Vem, esqueletinho. Vem cá. Tem um gelé aqui debaixo da caverna, minerando ferrinho. Eu tô procurando agora, gente, carvão. Porque eu preciso de... Nossa, foram quatro corações. Um, dois, três, quatro. São oito. Oito? Cinco, seis, sete, oito. Que bom que você é justo, já, né? Se não ia te dar só quatro, você nem ia perceber, mano. Aí depois você ia perceber, ia dizer... Hum, hum... Ia pegar bastante prevenido. Quase, foi quase. Tem que prestar mais atenção, mano. Cara, então, ali tem lava e lá em cima você encontrou uma outra fonte. São duas, né? Já, de repente. Tá, vamos indo aqui nessa direcção. Nossa, achei que você ia tomar dano pra lá. E aí, zumbzera. Agora você tá, meu querido. Cara, bem que possível que eu podia dar dano, né? Não, já pensou? É impossível matar ele. Se der esse dano, já é ouvis. Se eu vou pra gostar da perna, já é ouvis. Beleza, mano? Eu vou me encantar esses ouros que eu peguei pra fazer. Armor. Ó, beleza. Calma. Esse cara aí eu gosto também. Esse cara dá dano de longe, hein? Vai, esqueletão. Foi, mano. Tá achando o quê? Tá achando que eu sou bobo? Tá achando que eu sou bobinio, não sou bobinio. Vamos lá, mano, pegar aqui. O esqueleto nunca, 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 nunca consegue dar dano de geléia porque a geléia tá sempre com o escudo. Escudo, exatamente, mano. Ó, então vamos lá, geléia é um preparadíssimo. Eu quero 28 ferros na minha mão agora porque eu gosto de números que se dividem aqui, ó, porque daí vai dar 7 pra cada fornalha. Dá pra botar 1 carvão pra cada aqui, ó, mano. E a gente faz aqui essa matemática bela. A geléia tem que estudar muito pra fazer isso, então... Tive, mano. Estude. Sai. Queimou? Queimou. Cara, tava esperando você ir pra cima do fogo logo. Ai, ai. Tá achando que é bonito ser feio, né, Fio? Ó, agora... Eu vou fazer aqui logo um peitorales. Ele já vai diminuir bastante o meu dano, o Miro do Morales aqui. E vou fazer também outra fornalha. Eu vou ficar pegando pedregulho até eu conseguir fazer outra fornalha pra poder... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabia? O quê? Tinha gravel ali do lado. Você podia, em qualquer momento, tomar dano pra ela. Mentira, não era isso não. É porque o carvão queima 8 itens, né? Um carvão tem o poder de queimar 8 itens, então... Exato, mano. Cara, se estiver meio quieto, é porque tá doendo. Eu regenerei, tá? Ah, é verdade. Tem que fazer dois carinhos aqui nesse. Então, um carinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos lá. O cara só quer me bater, não quer regenerar a minha vida também. Ah, pô. Pera aí, né? Tá achando que é bonito ser feio. Ó, o gelé tá muito concentrado, galera. Ele já tá full ferro e daqui a pouquinho a gente já vai poder bater lá nos blazes no Nether. Tá bom, caramba. Vai, gente. Vambora, mano. Pera que eu tô com medo, mano. Queria te dar mais tapa, velho. Não vai, mano. Você não vai, velho. Ah, eu tenho três ouros aqui, velho. Por que você vai usar o ouro? Você vai usar um capacete. Ah, é verdade, né, gente? O cara é preparado, né, mano? Cara, eu não tinha parado pra pensar nisso. Você aqui não mais usa ouro mesmo no speedrun? Ah, pra trocar. Vambora. Agora sim, mano. Full iron. Full iron. Full iron, não tem. Ah, mas daí o ouro é porque é impossível. Que é necessário. Tá, vambora então, mano. Tomara que ele esteja de noite e tenha muitos esqueletos lá em cima. Nossa, tomara. Hum, tadinha, mano. Tadinha. Que lua linda. Eu gosto de quando o lua tá cheio assim, entendeu? Vai ali embaixo, com as esqueletinhas ali, ó. Eles são mais legais, eles fazem carinho. Ai, troca outro lugar, por favor. Tem que bater em outro lugar, é verdade, tadinha. Ah, cara, nem esqueleto tá tirando geleia. Não vá atirar, mano. Eu tô full ferro, velho. Eles têm medo de chegar perto de mim. Não tem, não tem. Aqui, ó. Geleia tem que errar esses MLGs, entendeu? Tem que dar uma soprada na orelha daqui. Geleia nunca passa frio, porque ele está coberto de razão. Coberto de habilidade. O Cadu que falou isso. Não, bruxo é veneno, pelo amor de Deus, não. Cara, como assim? Quando tem esqueleto perto de mim, ele sempre acerta. É porque tu anda assim, ó. Ai, 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 ai. Aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui também. Nossa, essa aí... Sabia disso? Não, essa aí foi de pro mesmo. Essa aí é maluquice, hein? É o menino, eu tô louco. Vambora, mano, vambora, vai dar tudo certo, mano. Vai dar tudo certo. Tomara que eu dê tudo errado. Tomara que o Geleia morro. Quando você morrer, cara, você tem noção que você vai ter que tomar 18 tapas. 20, né? Eu tenho 10 corações. 10 corações, então você vai ter que tomar 20 tapas. Não soco no final ainda, porque morte rouba. Mas eu não vou morrer, não. Eu sou bobo. Se eu morrer, o vídeo acaba, mano. É isso. Bom, galera, cruzam os dedos aí pro Geleia morrer. Vamos torcer. Eu já tava preparado aqui, mano. O que é isso? É mina, mano. É que eu preciso de lava pool, mas não tem lava pool. Olha. Consegui diger de tudo, saco. Pior que o Geleia é muito bom, não tem como. Não tem nem como. Imagina com um vídeo desse, sei lá, com alguém mais noob, que nunca jogou, sabe? Tinha que ser com a Mila, tá ligado? Ô, louco, vem cá. Você não vai fazer isso. Você não usa, você não tem a sua usadia. Eu só preciso de um. Toma dano, pelo amor de Deus. Eu preciso de um. Ah, moleque. Acredito em isso. Agora eu só preciso de um Blase, mano. Ai, não, mano. Caraca, velho. Foi muito bom esse Ender Mim ter aparecido. Eu amo esse bioma, velho. Preciso de blocos, mano. Ah, velho. Opa, opa, opa. Olha só o que tem lá na frente, mano. Tem uma piscina de lava bem ali, ó, mano. Não sei se vocês estão vendo. Vamos lá, mano. Tá vendo ali, ó, filho? Não, tô vendo. É, lá, né? Se você pôr uma técnica pra me distrair, que se você quiser a gente vai ser errado na MLG. Aí, velho, tá comprando. Cara, a galera tá atrás, ah, é dano. Eu tô, mano. Eu nunca tomo dano. Tô brincando, eu tomo muito dano durante o jogo. Tem um templo aqui. Não tem, não. Eu tô louco. Caraca, a galera tá muito bom. Tá, mano. Vamos lá, então, velho. Agora... Você já tá até no formativo, eu vou fazer o portátil de vídeo já, de areia. Ô, louco. Olha aqui. Ah, cadê minha água? Ficou em algum lugar, buraco. Tá, vem cá. Water. Water, water. Vai, 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 mano. Agora ele tá mexendo com lava. Então, tem. Também tem bastante. A chance dele acabar tomando bastante dano, velho. Tomara que aconteça. Cara, acha que eu tô dano. Eu vou te empurrar na vida da régua. E você cai demais. Caramba, mano. Caramba, mano. Ele é muito pro play. Muito OP. Minecraft, mas ele é OP. Vai, que a gente faz a E.L.P. e a E.L.P. de novo. Ai, ai. Vamos lá, mano. Ai. Toma dano. Toma dano. Toma dano. Vai ver que a água lava. Nossa, eu fiquei, tipo, uns quatro dias sem fazer isso aqui. Eu já esqueci como é que faz. Ai. Foi muito espeto. Ah, moleque. Não, não, não. Não quero. Isso aqui, ó. É, baleia de fogão é legal. O portão fica mais bonito. Fica mais bonito, fica mais roxo, né? Fica azul. É certo. Você não viu? Beleza, mano. Ó, nasci aqui num bioma bem diferenciado, né? Um bioma bem peligroso. O bioma aí é complicado, não. Tem os rouglins e os piglins, né? Os rouglins e os piglins. Isso mesmo. Eu preciso de uma farm... Não. Tem os fogões ali embaixo e eles não param de te bater por causa do ouro, mano. Eu vou continuar te batendo até você matar eles. Espero que eu estando bastante dando pra eles. Eu preciso de... Faz a minha lixa ali, Márcio. Nossa. Não. Seis tapinhas. Estou variado agora os lugares aí, porque o que eu gosto? É, que o dano em um lugar só é complicado, mas dói. O próprio tem que bater no pé, né? Só quando o bicho do Minecraft cai, cai com o pé. Ai, tem piglinho. Ai. Calma, não perdeu o coração. Não perdeu o coração. Ótimo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Deixa eu ver se vocês vão me dar um bloco aqui, né? Dá bloco aí, vai, 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 vai. Dá bloco aí, vai, vai. Dá bloco aí, vai, vai, dá bloco aí. Holy! Esse cara é... Ah, brigado aí. Eles vão me dar um bloco. Ah, que azar. Vem, meninão. Vem, meninão. Bloco, 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 bloco. Uh, tem dois blocos. Ih, foi o que você pediu, né? Tinha uma ideia, mano. Ó, eu não tô encontrando Fortaleza do Nether, beleza? Mas... Deixa eu agarrar aqui, ó. Peraí que eu tô mandando. Um, três. Ah, tem um Bastion Revenant. Faz carinho, faz carinho. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí que, tipo, é mó estranho. Parece que realmente diminui a dor quando faz carinho. É sério? Aham. É tipo uma anestesia. Mano, você viu que você tomou dano e eu tomei dano aqui, instantâneo? Ai, você tomou dano, certamente, você tomou quantos corações? Não, eu tomei, tipo, foi só aquele dano seco, sabe? Oh, quantos, quantos? Três, seis, meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, carinho, nove, doze. Come aí, cara, faz carinho. Tem que fazer carinho, então. Ah, tá lindo, tá lindo. Nossa, velho. Eu vou pegar isso aqui pra fazer MLG, velho. Caraca, a câmera furou muito estafa, a geleia. Furu, mano. Imagina quando você morrer. Eu não vou morrer, mano. Não vou morrer. Ó, mais um pão, ó. Peguei, cara. Obrigado, obrigado. Vamos lá, gente, vambora, vambora. Eu tô precisando aqui de Nether Wreck. Tô de bloco, mano. Preciso de Nether Wreck. Nether Wreck é forte de conseguir. Você viu que eu conheço? Olha, você olha o prêmio. Foi quase, mano. Dá pra ver, a galera vai até perceber no meu vídeo as reações. Quando você tá com alguma coisa que pode te dar dor, tipo isso, você consegue... Eu fico com uma cara muito engraçada, sabe? De... Caramba, louco. Tá, mano. Aqui. Não, 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 não. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, moleque, conseguiu, galera. Gente. Galera, olha só onde é que eu morri, mano. Meu Deus. Não, velho. Eu tava do lado da Fortaleza, mano. Foi muito bom. Nossa, senhora. Você quase conseguiu, mano. Foi um prazer. Te bateu. Tchau, 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 tchau.